Bem gente, isso aqui é nada mais nada menos do que uma cidade, né? Eu acho legal, interessante, aqui feito no Twinmotion, no ambiente noturno. E fica tranquilo que a gente vai continuar aquele projeto que havíamos começado. Eu tô só dando essa quebrada aqui, justamente pra que vocês não ficarem também cansados. De repente nem todo mundo tá gostando daquele projeto que estávamos trabalhando lá do loft, tá? Do loft spa, tá bom? Então, próxima aula a gente continua. Mas aqui nessa eu queria tá mostrando pra vocês a ênfase de como é fácil no Twinmotion eu trabalhava com iluminação de backlight, iluminação com efeito de neon, que é esse efeito de glu que vocês estão vendo, que vem de ideia de como se eu estivesse criando um holograma, né? De holografia. E isso é interessante principalmente pra eventos, tá? Não sei se vocês estão reparando de fundo, tem uns carros com efeitos de luz, né? Esses efeitos de luz acontecem justamente por causa da iluminação de neon. Aqui é o Photoshop com mapinha, tá? E esse mapa você só exporta, basta exportar ele com as linhas, ou seja, em PNG ou TGA ou até mesmo PSD, tá? Então você manda nos formatos, é claro que o mais leve é PNG. Você manda com o canal Alpha, um desses mapas, pra poder criar esse efeito de holografia, tá? Mas o fato é o seguinte, a minha análise aqui em cima desse vídeo é em relação, você vê, tá de noite, tá com chuva, tá com várias luzes IES e de neon, né? Com efeitos de neon também de glu e, poxa vida, e tá passando uma atmosfera legal, tá passando uma atmosfera bem equilibrada. Essas chuvas caindo no chão, você vê que até as pocinhas d'água, o volume d'água no chão tá ocorrendo. O Tui Muxo, ele faz tudo isso em tempo real e isso dá um ganho na qualidade muito grande, tá? Isso realmente valoriza bastante. O fato é o seguinte, você pega ali, por exemplo, uma imagem em 2D e você consegue substituir de forma fácil, vendo em texto aí, né? E substituindo pela imagem que você quiser. E vamos fazer o seguinte, vamos jogar quatro spotlights embaixo, só pra vender a ideia de projeção holográfica, ok? E aqui, vamos habilitar o glu. O glu é esse aqui, né? O GLOW, que é o queridinho pra quem quer sempre criar luzes emissivas. Com efeito de neon, como se fosse um sabre de luz, né? Aí, piada pros nerds, né? Enfim, aí pra vender esse efeito, o glu tá sempre presente, é um dos efeitos de pós-produção mais utilizados nos programas 3D. Aqui, no Tui Muxo, não é um efeito de pós-produção, é um efeito prático, é um efeito direto. Que você vai lá e escolhe o glu e já era, que nem vocês tão vendo, tá? A temperatura da lâmpada tá em 6.500, mas vocês podem aumentar, tá bom? Aí, é só vir aqui, ó, Error Light. Error Light, eu jogo essa iluminação que encandece toda a região ao redor do... Ao redor aqui, no caso, da imagem, tá? E aí, eu posso diminuir o comprimento. Eu já até mostrei isso em algumas outras aulas. Largura, lenha, comprimento, if é largura, tá? Então, se o seu Tui Muxo tá em português, você vai conseguir enxergar isso tranquilamente da forma que eu acabei de dizer. Lenha, comprimento, if, largura, tá bom? Atenuação, aí você escolhe. É claro que eu tô focando na imagem, pra dar aquele efeito também de glu, aquele efeito de projeção. E aí, é só mudar a coloração, como é noturno, né? Da forma que você achar melhor, tá bom? É intensidade também, pode ligar, desligar, entendeu? Enfim, coloquei aqui a intensidade em 50, tá ok? Perfeito. Olha só, ó, a pocinha d'água, você vê o nível de qualidade do Tui Muxo, né? Aí, você tem aqui quatro lâmpadas, tá? No original. Aí, é só você pegar e duplicar. São spotlights, tá? Tem cilindros aqui, são cilindros físicos, mas com spotlights atreladas, tá? Sim, aquela luz, a spotlight é aquela luz, vamos dizer assim, cônica, que normalmente é de cima pra baixo, e aqui tá de baixo pra cima, projetando, pra poder justamente vender essa ideia de holografia, tá? E aí, você aumenta a atenuação, a distribuição, o ângulo de abertura não precisa ser muito aberto, normalmente, uns 80, 90 graus tá de bom tamanho, perfeito? E aí, é só pegar e duplicar aqui abaixo, e vai tá bem resolvido, tá ok? Ó, pegou aqui, jogou uma, pra arrastar e duplicar, é igual no, por exemplo, no 3D Max, segura o Shift ou na Rewind, segura o Shift, arrasta com o mouse e duplica numa boa, tá ok? Gente, não esquece de dar um like aqui pra gente, compartilhar, e fica à vontade pra deixar comentários e sugestões aqui no vídeo abaixo, tá bom? Feito isso, prontinho, resolveu, e tá aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês, o que eu mais queria fazer é a análise com vocês, em relação a dizer que o Tui Muxa, ele entrega iluminação realista, em tempo real, e eu tô aqui no bloco de editor. Se eu renderizar em vídeo ou imagem, a qualidade vai ser bem melhor, e aí é que faz a diferença, tá bom, gente? Então, aguardo vocês, na próxima aula, onde vamos estar voltando pro Loft e Spa, vamos concluir aquele projeto, tá ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, até mais!